Trezor, Ledger, SafePal e muitas outras carteiras é na Cashfort. Parcelamento é até 12 vezes, pagamento 100% seguro e 5% de desconto com cupom GABRIEL5. Link no comentário fixado. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 3 moedas lixo que algumas pessoas ainda compram e estão perdendo o seu tempo e o seu dinheiro investindo nessas porcarias. Então vamos lá revelar quais são essas 3 moedas. E a primeira moeda para a gente começar bem leve, com pouca polêmica, é a Cake, o token da PancakeSwap. Na minha opinião isso aqui já era há muito tempo. Se tem gente esperando se voltar para o topo histórico, esquece, não volta mais. A PancakeSwap é um ótimo aplicativo descentralizado, uma ótima corretora descentralizada, mas é um péssimo token. Não vale a pena você ter esse token na sua carteira. Se você está ganhando por, sei lá, está provendo liquidez ou qualquer outra coisa dentro da PancakeSwap, minha opinião é vende tudo para a BNB, que é um baita projeto que ainda vai se valorizar muito nesse ciclo de alta, vai continuar se valorizando, a Binance consegue de uma maneira incrível gerar valor para a sua moeda. E no caso aqui da Cake, é um token inútil, serve para absolutamente nada essa moeda. E diferente aí do que conseguiu a Uniswap com o seu token UNI reter muito mais valor, o token da UNI vem se recuperando aí, muito longe ainda do seu topo histórico, mas vem se recuperando. O token da Cake a gente consegue ver pelo gráfico, ninguém está nem aí mais para essa moeda. e chegou a bater aí quase abaixo de um dólar nesse ciclo de baixa, para um projeto aí que chegou a 43, quase 44 dólares, está hoje um dólar, imagina. Quem comprou aí no topo, infelizmente, vai ter que aceitar o prejuízo aí. Já deveria ter vendido há muito tempo, mas se você está preso ainda na Cake, eu sinto muito te dizer, mas já era, tá? Só um milagre mesmo para o token da Cake voltar para o topo histórico, apesar, igual eu falei, de ser um aplicativo descentralizado excelente, um dos maiores, o token em si não serve para muita coisa. Então tá aí, Cake é a primeira moeda para a gente já começar leve, né? Eu sei que é um projeto aí que muita gente tem na carteira, mas eu preciso falar a verdade para você, eu não posso mentir, tá? Talvez você discorda de mim e você pode comentar aí a sua opinião também, se você discorda aí da minha opinião sobre a Pancake Swap. Segunda é a Dash. Sério, se tiver alguém aqui que está assistindo esse vídeo que tem Dash ainda na carteira, por favor, comente por que você tem Dash ainda. Não faz o menor sentido alguém ter Dash em 2024. Dá para ver aqui que é uma moeda muito antiga, 2014, explodiu no ciclo de alta aí de 2017, atingindo aí 1.493 dólares. E hoje está quantos? 22 dólares. Olha isso, não volta nunca mais. Essa daqui, no caso da Cake, ainda, sei lá, talvez aconteceu um milagre, mas aqui na Dash ninguém liga mais para Dash. Então, não faz o menor sentido aí alguém ter Dash ainda. Dá para ver que ela tentou se recuperar no ciclo de alta passado, mas já no ciclo de alta passado, olha como é que a alta foi muito mais tímida, né? E depois, desde então, ninguém está nem aí e a moeda vai ficar aí. É uma moeda que está no mercado, então a gente não pode dizer que é uma moeda morta, diferente de outras que realmente saíram do mercado porque o projeto morreu, de fato. A Dash está aí, mas para mim não faz o menor sentido alguém ter essa moeda na carteira ainda, tá? Então, Dash aí é a terceira moeda. A quarta, né? Fiquei errado aqui. A terceira, na verdade, a Sunday Swap. A Sunday Swap só foi de arrasta para baixo, né? Desde que foi lançada, ninguém está absolutamente nem aí. Tinha muita especulação na época, né? Que a Sunday Swap seria a Pancake Swap e a Uniswap da rede Cardano. Aconteceu que a Cardano também foi de arrasta para baixo e a Sunday Swap foi junto com ela. Nunca aconteceu nada com essa moeda. Então, não está listada praticamente em lugar nenhum. A CoinEx, Btrue e umas corretoras aí de fundo de quintal, né? Wings Riders, sei lá que corretora é essa. Ninguém conhece isso. E na própria Sunday Swap também. Tem tanto tempo que eu não acesso o Sunday Swap. Deixa eu ver como é que está a corretora aqui. Ó, já até foi devagar para abrir, né? Igualzinha aí a Uniswap e a Pancake Swap, mesmo estilo, né? A corretora descentralizada, mas... Assim, era um projeto que tinha muita expectativa, mas que no final das contas já era, tá? Então, aqui 97,8% de queda. Topo ali, R$0,22. Foi ganhando um monte de zero aí no ciclo de baixa. E não tem esperanças no ecossistema Cardano, de uma maneira geral, para mim. Já é projeto de ciclo passado. É como se fosse uma Iota desse ciclo, uma Dash desse ciclo. Então, o Cardano, para mim, é um fato. Tem outras moedas, como a Polygon, que também podem estar aí nesse bolo, né? De ser moeda de ciclo passado, que não vai subir. No caso da Polygon, até estou um pouco mais animado. Mas, no caso aqui da Sunday Swap, né? Primeiro, está na Cardano, que está ali, bem morta aí nesse ciclo, né? E o Tolkien, mesmo no ciclo de alta, não conseguiu fazer absolutamente nada. Demoraram uma eternidade para lançar e a Sunday Swap perdeu totalmente o timing. E não sei se você tem isso ainda na sua carteira. Acredito que não. Se você tiver, por favor, comente. Por que você ainda tem esperanças na Sunday? Por favor, eu quero muito saber. E aí, como um bônus para você que está assistindo até agora, vamos relembrar o passado, né? Vamos de Nano. A Nano, para quem não conhece, foi uma das principais moedas num dos primeiros ciclos de alta do Bitcoin em 2017. Teve uma alta absurda. E ela subiu igual a Dash, por quê? Qual que era a tendência daquele ciclo? Era de moedas que são mais rápidas do que o Bitcoin e que conseguem ser mais escaláveis que o Bitcoin, né? E ter custo de transação menor. Então, esse era o auge daquele ciclo de alta. Depois foi dos Ethereum Killers. A gente viu Solana, viu um monte de moedas subindo. Só que naquela época, Nano, Bitcoin Cash, Dash, todas essas moedas explodiram absurdamente. Desde então, nenhuma mais voltou para o topo histórico. E não vai voltar. Nano é uma moeda morta. Ninguém quer saber. Ninguém liga mais para ela. Moeda de ciclos passados, né? Não é nem do ciclo passado igual a Cardano. Essa daqui é de ciclos passados. Ela já foi muito gigante. E hoje ninguém liga mais. Então, por isso que você também nunca deve se apaixonar por altcoins. Altcoin ali, você compra, lucra e sai fora. Moeda que você acumula para o longo prazo é somente Bitcoin. Altcoin, você vai pegar um pump desse daqui. Vai vender para os otários que estão comprando esse lixo aqui. E você vai sair fora dessa moeda. Então, é isso que você vai fazer. Pegar, nesse caso aqui, a Nano bateu mais ou menos esse preço que ela está agora. Foi para 15 dólares. Mas, mesmo nesse preço, pensando, se você voltar para 15 dólares, vou lucrar muito ainda. Mas, se bater 5 dólares nesse ciclo é muito. Já está muito esquecido a Nano. Então, não tem esperanças com a Nano, infelizmente já. E aí, quando eu falei que você tem que vender para os otários que estão comprando no topo, você precisa ser o esperto que compra no fundo ou bem próximo do fundo. Porque aí você não vai ficar comprando a cripto quando ela estiver explodindo. Você vai saber as criptos boas para comprar e saber o momento exato para você comprar as suas criptos. E é para isso que eu já fiz um vídeo aqui no canal te mostrando uma boa região de comprar qualquer altcoin. Então, para você saber isso, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela.